Efectivamente é a segunda vez que estamos presentes na Expo Mecânica aqui no Porto. O ano passado foi a primeira vez que estivemos, foi uma experiência muito boa, ótima e que nós decidimos reforçar a nossa aposta este ano. Para nós a Expo Mecânica acaba por ser, por tradição, por ser no Porto, acaba por ser muito confortável para nós, porque é uma zona onde estamos francamente bem implementados. Muita gente nos conhece e acaba por ser o sítio onde conseguimos reunir muitos clientes, parceiros de negócio e ter aqui 3 dias de convívio, confraternização e claro, reforço das nossas relações. A nível de produtos, a forma como nós estamos na feira é, logicamente, apresentar os nossos produtos. São 27 marcas, cobrem mais de 95% do parque automóvel em Portugal, por isso conseguimos cobrir quase toda a atualidade das necessidades do setor de pós-venda. Em termos de novidades, o que é que apresentamos na feira? Tivemos ontem um evento muito importante para nós em que conseguimos reunir mais de 80 dos nossos clientes e parceiros num dia que chamamos de AMCoutinho Peças, em que começou numa conferência durante a parte da manhã, levámos a almoçar e depois estivemos aqui no stand e acabámos num porto de honra aqui no foyer da Expo Mecânica. No caso da Azealto, como é uma empresa especializada no retalho de peças, ou seja, vendemos exclusivamente para retalho e redes de oficinas, aqui o âmbito da Azealto acaba por ser um bocadinho diferente, dado que o perfil de visitante da Expo Mecânica acaba por ser, por um lado, as oficinas, por outro lado, as casas de peças, o retalho. No caso da Azealto, claro, reforçar e ter o contato com os nossos parceiros que nos ajudam a alavancar as marcas que representamos e apresentar toda a nossa linha de produtos pelo qual somos reconhecidos. Em nível de novidades, temos, como podemos ver depois ali no nosso expositor, a nossa aposta deste ano, grande aposta, que é o reforço da nossa disponibilidade em termos de pastilhas cerâmica e powerdice, que acaba por ser um produto de extrema qualidade, que é esse segmento da Azealto em termos de peças independentes, e por isso é a nossa grande novidade para verem o nosso reforço da nossa aposta. Além disso, temos também os centros de travões da Ate, que acaba por ser um conceito oficinal que temos vindo a trabalhar nos últimos anos, e este ano mudamos um bocadinho do paradigma e estamos a alavancar este conceito via a nossa rede de parceiros retalhistas e esperamos que seja um ano de afirmação deste conceito em Portugal. Extremamente positivo. Por um lado, conseguimos ter aqui um destaque e apresentar ambas as empresas, por outro lado, e aqui o que é o mais importante, que é estarmos com os nossos clientes, com os nossos parceiros, que vêm de todo o país, tivemos clientes do Algarve, das ilhas, e pronto, e faz todo sentido estarmos aqui para eles, que é por isso que nós estamos aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto